MÚSICA 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 Presidente Álvaro Lopes, Vice-presidente Maurício Antunes, Direção de Carnaval, Gustavo Barros. Vamos lá, Direção de Harmonia, Fábio Lopes, Carnavalesco, é ele que você já ouviu aqui na tela da Band, o Rodrigo Almeida, intérprete, tá na voz dele, Rafael Tinguinha, Primeiro casal de mestres Sala e Cota Bandeira, Marcinha Souza e Winnie Lopes. Mestre de bateria, o Léo Capoeira. Também por aqui você vai ver desfilar a rainha de bateria, Davina. A rainha de bateria, Davina, mas ela vem acompanhada também da madrinha, a Le Jansen. Coreógrafo da comissão de frente que já já você vê por aqui é a Luciana Iegros. Enredo na tela pra você, a nossa luta continua. Hashtag Série ou na Band, vamos acompanhar. Já começou quatro minutos de desfile, vai pra cima, em cima da hora. Comissão de frente, minha vida é andar por este país pra ver se um dia descanso feliz. Muito prazer e muita satisfação. Eu aumento até a voz pra dizer uma comissão de frente sem carro alegórico, sem tripé, sem trambolho. Que maravilha! Olha os fogos aí, tradição aqui na Marquês de Sapucaí. Comissão de frente se apresentando aí pra você. JPE, voltar um pouquinho só pra registrar sempre o Esquenta da Em Cima da Hora. Um dos grandes momentos do Desfile da Série Ouro. Porque a escola tradicionalmente esquenta com os sertões. Que é um samba clássico do Carnaval de 1976. É baseado no livro de Euclides da Cunha, né? O enredo. Samba feito pelo Edeor de Paula, um compositor genial. Que fez esse samba maravilhoso sem ler o livro. Então daqui a pouco eu vou fazer uma provocação pra vocês. Antes disso, o QR Code na tela. Dê a sua nota aqui na transmissão da Band. Hashtag Série Ouro na Band. É você o jurado, é você o julgador. Vamos acompanhar um pouquinho mais da comissão de frente? Vai pensando aí, Aydano. Vai pensando aí, Rafa Bastos e também nosso Bruno Chateaubriand. Já que você falou de samba enredo. Eu quero saber qual é o samba enredo favorito de cada um. Já, já. E agora começando a apresentação do primeiro casal. de Mersal e Porca Bandeira da Em Cima da Hora. O Marcinho e a Winnie López. Mersal e a Winnie López. Mersal e a Winnie López. Cárdenas, Cárdenas e a Winnie López. Mersal e a Winnie López. A gente viu agora a porta-bandeira, infelizmente, teve uma pequena intercorrência em função do vento. O pavilhão dela deu uma enrolada na frente do módulo duplo de julgamento. E a Winnie que faz o pavilhão dela, com a dona Aurora Galoneia, que faz os pavilhões de quase todas as porta-bandeiras da cidade do Rio de Janeiro. A Winnie que já era porta-bandeira, mas se tornou dentista. E no consultório dela, ninguém quer saber de outro programa, a não ser ver as imagens, as apresentações da Winnie. Tem gente que já chega pegando o controle, quero ver você. Está aí, aliás, dentista também é o Rodrigo Carnavalesco. E já que a gente está vendo agora a apresentação do primeiro casal, há título de curiosidade. Eu não sei se o nosso telespectador sabe, mas a porta-bandeira faz a seu pavilhão, a sua bandeira, com medidas específicas. Então, cada bandeira, cada pavilhão tem um tamanhozinho diferente. Lógico que é uma diferença muito pequena, de uma para a outra, para permanecer no tamanho retangular. Está aí, imagem aérea para você, nesse show de transmissão. Olha, uau! Lana Adans, a roboização. E o Rafa, deixa eu te perguntar, a gente está mostrando um detalhe. Olha só, essa parte da alegoria dificulta para ela conseguir sambar e evoluir, que inclusive estava ali, tapando, tapando não, mas cobrindo parte da visão. É, não é o modelo mais confortável para desfileir. Eu já desfilei com óculos e conforme a gente vai suando, vai embaçando, né? Não é tão confortável. Mas dentro do enredo, geralmente, os componentes tentam fazer o seu melhor. A gente acompanha agora a primeira ala. O homem-robô, falando dessa representação, né? Homem-máquina. Até que ponto, né? Você vai perdendo a alma, disse isso o Rodrigo, foi a concepção. Você vai perdendo a alma e se tornando um robô nessa corrida contra o tempo, para dar conta de tudo. E é uma ala que a gente volta o nosso olhar, porque dependendo da posição, ou ela está numa cor acobreada, ou ela está numa cor prateada. O enredo que o Rodrigo traz é uma reflexão da relação do tempo com a posição humana. O carnavalista teve essa inspiração nas suas próprias relações pessoais. Ele confessou isso quando fomos ao barracão. E nas relações com a própria mãe, com os amigos. E é isso aí. O cinema da hora vem da revolução industrial até as questões de lutas de classe mais atuais. Algumas podemos dizer que ainda são atuais. Então vai ter carnaval refletindo questões sociais e apresentando isso em forma de espetáculo. E o Abre Alas na tela, Bruno. Só mostrando aqui, ó, revoluções industriais, capitalismo, proletariado. Essa é a ideia que a Rafa trouxe agora há pouco. E é uma alegoria bonita, com efeito de luzes interessante, né? Essa parte é um carro acoplado, são dois carros acoplados nesse Abre Alas. Enfim, é impactante, bonito. E você até falou, olha, eu estive no barracão, dei uma olhada e me impressiona o tamanho, né? Dessa alegoria que a gente vê agora com o Abre Alas. Exatamente, porque o barracão da Em Cima da Hora, que fica ao lado do barracão da Vigado Geral, é um barracão que tem um problema de altura, são muito pequenos. Então tudo é montado aqui, tudo acontece nesse momento do espetáculo, pré-desfile. Nesse carro, você que gosta das curiosidades, 800 placas de acertado foram usadas na construção dessa regola. E o carro, como todo o resto, é uma abordagem crítica do mundo do trabalho, né? A gente está vendo agora uma ala que fala do manifesto comunista. Até numa leitura carnavalesca interessante, que descriminaliza a palavra que no debate político virou um crime de onda. E aqui é só um sistema de governo. Você pode gostar dele, gostar de outro, enfim, é da democracia. O carnavalesco Rodrigo Almeida, ele fez uma abordagem crítica do mundo do trabalho, questionando, questionando, questionando os muitos dilemas e muitas agências sociais desse universo. Ela está chamando agora com mais informações, nossa Amanda Martins, com quem você? Olha lá. J.P. Vergueiro, olha aqui o mundo vai na nossa transmissão. De Vilma, nascimento. Eterna porta-bandeira da Portela, baluarte. Vilma, dona Vilma. É uma honra entrevistar a senhora aqui no Bantifolia, viu? A senhora estava me contando que hoje vem só de acompanhante, né? Acompanhante de quem me conta? É, hoje eu estou no Em Cima da Hora porque eu sou sócia proprietária do Em Cima da Hora. E a minha neta sai no Em Cima da Hora de terceira porta-bandeira. E hoje eu venho acompanhando, dando uma força para a minha vida. Olha, que responsabilidade para ela, né? Ver a senhora acompanhando assim, dando aquela força para que ela desfile toda. Tem que dar, ela está novinha, está começando agora. Então tem que ter uma força. Ótimo, então, desfile para as duas, viu? Muito obrigada. Agatha Meirelles, onde é que você está? Um beijo, beijo da dona Vilma aqui, ó. Manda outro beijo enorme para ela, amada Martins. Eu estou no beijo de quem sabe se amar, igualzinha a dona Vilma. Mas assim, a coelhinha e a tigresa estão na disputa, vambora. Porque eu, você sabe, né, JP? A gatinha, nas aras vagas, vai sambar. Estou aprendendo ainda. A mim cabe. Por que você está aí do seu lado, a mim? Olha, JP, vai dar um, que é a onça que merece. Quer o rabo da onça? Mostra, faz a onça. Mostra aí. É a onça da onça. Agora, a lacraia não morreu. Vai, lacraia. Vai, lacraia. Ai, meu Deus do céu. Esse é o nosso Amin Kader. É esse o clima. É esse o clima aqui no Setor 1. Esse é o nosso Amin Kader. A nossa Agatha Meirelles. As peras aqui. O nosso time maço. Trazendo jornalismo e trazendo entretenimento também. E deixa eu agradecer também a nossa Amandinha Martins. Ai, meu Deus do céu. Eu sou suspeito pra falar, porque eu sou muito fã da Vilma Nascimento. Aliás, quem não é? E um beijo especial pra toda a família. Ela que revolucionou. Uma das maiores portas bandeiras. E o Rio de Janeiro já viu que saiu o Brasil. Parabéns pra toda a família. Tem a Daniele, tem a Bisneta e tem o Bernardo também. Que é da família e que traz muita informação. Que legal demais. Vamos lá, Thaís. E acompanhar agora a apresentação oficial da comissão de frente. Você vê ao vivo aqui na banha. E acompanhar agora a apresentação oficial da comissão de frente. E acompanhar agora a apresentação oficial da comissão de frente. E acompanhar agora a apresentação oficial da comissão de frente. Que enfrenta os canhões, que é viado de bravura. Movimento sindical pra dobrar a ditadura. Vem cantar meu carnaval. Manifesto de coragem. Imagem. Da mãe que carrega no braço o seu filho. Carrega também uma caixa na mão. Pra proclamar a libertação. Não é mole, não. Não é mole, não. É totalmente uma homenagem para a luta do bom trabalhador. Essa é a ideia da comissão de frente. De novo, uma comissão de frente tradicional. Sem carro alegórico. É possível uma comissão de frente que seja só formada por dançarinos. Por componentes. Por artistas. Pelos seres humanos. Não precisa daquele trambolho atrapalhando a visão da menina. E o Rodrigo, o carnavalesco, ele falou, eu não quero fazer uma ode. Eu não quero ter um olhar poético. Eu quero falar de luta, de resistência, de desafios, de revoluções. E é isso que a gente vai acompanhar agora. E saber se ele conseguiu, de fato, ao longo do desfile ou não, representar essa proposta. E agora a apresentação oficial do Marcinho e da Willi no terceiro módulo de julgamento. Vamos deixar pra vocês assistirem a apresentação oficial do primeiro casal. O que eu venho da Raco, se reforça Nas erras, causas das capitais Caldar enero capazes Espanho desse rande, pela raiva seca O cantando construiu O coração do Brasil É a possibilidade social Da força! Força, que me abençoe, que me abençoe Da rua, que me abençoe Música Lembrando, dê sua nota, quer recolhe na tela, ponte o seu celular e você também pode dar a nota no desfile da Em Cima da Hora. Música E com isso eles terminam a apresentação, uma bela apresentação do primeiro casal da Em Cima da Hora. E inclusive a Porta Bandeira está com uma saia linda, com três tons em degradê, muito bonita a roupa da primeira Porta Bandeira. Música E tem na família a filha da Liele, Porta Bandeira, que foi o Porta Bandeira do Império Serrano no passado. E agora a neta Clarice, a bisneta Clarice, 16 anos, desfilando aí como terceira Porta Bandeira da Em Cima da Hora. Ela tem o pai, esqueci o nome dele, mas o pai dela, mestre de saldo. Oi, Taro, o que é talabate? Já que você falou de Vilma Nascimento, o Bruno pode explicar também. Vamos lá. O talabate é onde fica apoiado o mastro da Porta Bandeira. O talabate, por acaso, foi criado por Vilma Nascimento. Era um instrumento utilizado por paraquedistas, lá muito tempo atrás, não vou precisar um ano, mas ela usou essa tecnologia da época para proteger, inclusive, a pele, e poder, que antes o mastro ficava preso na fantasia e machucava a Porta Bandeira. Com isso, o copinho fica lá preso e se tornou, talvez, o instrumento mais importante de uma Porta Bandeira. Quando ela se aposenta, a gente fala, pendurou o talabate. Muito obrigado, Dona Vilma Nascimento. Talabate também serve para pegar. Quem não entende nada de Carnaval, você me reúne, você sabe o que é talabate? Aí a pessoa não sabe e a gente dá aquela zoada básica. O que você está achando do samba na Avenida? Porque a gente já tinha ouvido o samba antes, mas eu quero saber se está funcionando. Estou gostando muito, aliás, estou gostando muito do desfile da em cima da hora. Tem um outro problema de acabamento, porque aquilo que a gente já falou sobre a estrutura da Série Ouro, e que o discurso está em cima da hora, se falou tão bem. Mas um desfile muito interessante, fantasia de leitura muito clara, e o samba está funcionando bem. Estou gostando do desfile. A letra do samba já está na tela. Bora cantar junto! A letra do samba já está na tela. O que você está achando aqui? Não é só... Na terra escalta da capitade, Pau de Arara no Camparate, Ele não só é o mentirante, E lá dá cerca. O cantão não construiu O coração do Brasil É muita verdade, mãe. Na força! Na força! Não é mole não, não é mole não, E o detalhe curioso é que a fantasia representa as manchetes, os jornais, falando do despertar de uma consciência, de uma revolução no sentido trabalhista. E aí, representado também na fantasia, essas manchetes. O que você está achando, Aida, da harmonia até agora? Qual é a sua avaliação do que vê? A escola está desfilando bem, está desfilando compacta, aqui na nossa frente está passando bem coesa. Eu estou muito bem impressionado com o desfilho em cima da hora. É até agora, para mim, um dos melhores desfiles do ano. E aí, já que a gente fala de harmonia, o Lucas Sodré, ele mandou uma mensagem para a gente falando sobre o pai, o Wanderson Sodré, diretor de harmonia da escola, que faleceu recentemente, O Wanderson foi diretor-geral de harmonia da Em Cima da Hora, mas também diretor de harmonia da Grisabel, da Flamangaça. E é muito bom ver a escola desfilando com essa harmonia, com essa força, com esse chão. O Wanderson deve estar bastante feliz, está onde estiver. Um beijo para a Lucas e a família. Força e harmonia é isso. É chão e é bastante força. Deve estar feliz e emocionado também. Nossa homenagem aqui à família do Wanderson Sodré, que infelizmente faleceu em dezembro. E ele estava tentando, estava sonhando demais com acesso ao grupo especial da escola em cima da hora. Está aí a homenagem. Ala, o pai dos trabalhadores, agora para você. Essa ala faz referência a Getúlio Vargas. Foi no governo de Getúlio Vargas e foi promulgada a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, que é a legislação trabalhista, que apesar de ter sido reformada algumas vezes e terem sido retirados alguns direitos dos trabalhadores, ela continua valendo e garante aí vários direitos ao povo trabalhador do Brasil. É muito simbolizado pela carteira de trabalho. É aquele documento, a carteira em azul que representa, é um símbolo muito importante dos trabalhadores do Brasil. Está vendo um desfile impactante da Em Cima da Hora e a Em Cima da Hora, em 2023, do Carnaval 2024, passou por um processo de reestruturação com muitas novas artistas, integrantes chegando da escola, o Rafael de Linha, a Lissandra, o casal de Médici Sala e Porta Bandeira, Diego Falcão e Lili Lopes, a coreógrafa da Comissão de Frente, o diretor musical, Gustavo, o Sodré também estava nesse processo de reestruturação, infelizmente faleceu, e a estreia junto com o Rodrigo do Carnavalesco Ricardo. Hora de mergulhar na bateria, vamos juntos por aqui, os operários. Hora de mergulhar na bateria,eller brilhar, eu sou, eu sou! Eu sou o povo de todo mundo, um tempo de velho que eu me parou Eu sou o povo de todo mundo, e o povo de toda vida E quando acesa a alegoria o povo chora A identidade da folia, conhecida o Flávio Clonco Corrubi o tom, hein, tive a vera Hoje eu tenho que ficar mais a valha a realidade A luta que aprendi desde menino A pretenda e violência Perdi meu coração Música E agora chega aqui em frente ao nosso módulo, módulo não, do nosso estúdio Band, a Vilma Nascimento, nosso Sismos da Passarela ao lado, acompanhando sua neta, a Clarice, neta não, bisneta, bisneta. Clarice Nascimento, 16 anos, aqui na nossa frente, a gente vendo a Vilma, não tem como se emocionar. Vilma Nascimento, 86 anos, ativa, lúcida, saudável, vida longa de sambista, né? É isso aí. E tá lá no meio da passarela, consertando, pedindo pro mestre de cerimônias do casal consertar a cabeça da fantasia da Clarice. E aí o pedido da Vilma Nascimento, você acha que ele questiona ou não? Claro que não, jamais. Agora, a gente dá pra ver o cuidado com a roupa dela, inclusive a ponteira que tem no mastro da Clarice, enfim, carrega muita história. Queria só chamar a atenção, ainda não tá na imagem dos telespectadores, mas a gente tá acompanhando aqui o segundo e o terceiro casal, estão com a presença de destaque de chão e musas próximo a esses casais. Essas musas estão sambando muito em cima dos casais, às vezes quase do lado. Isso não se deve fazer e é um problema que deve ser corrigido pela harmonia. A dança do casal Mastralho Porta Bandeira é um respeito ao padrão. Lindo, 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 Dona Vilma! Aê! A gente reverenciando Dona Vilma Nascimento aqui em frente ao nosso estúdio. Que imagem linda! Obrigado demais, Dona Vilma! Na tela pra você, a bateria, o operário, aliás, as blusas inspiradas no quadro de Tarsila do Amaral. E uma performance que envolve essa bateria. Vamos ouvir! Pra continuar fazendo esforço, é para de Bahia, o vermelho das flores, de mentality. Eu sou a voz de Bahia o povo pelo amor. Pra continuar fazendo esforço, é para de Bahia. O vermelho das flores, de mentality. Na terra, a escala das capitais, a algarara nunca mais, e não foi o veterante, e lá na seca, o cadáver construiu o coração do Brasil. A ala das fascistas dá em cima da hora na nossa tela, representando as curvas do progresso, uma referência, uma reverência ao samba no pé também, e ao ritmo da bateria. A expressão dos corpos, dessas que são as, podemos dizer, as trabalhadoras do samba no pé, não deixam o samba morrer, trabalham muito por isso. A ala das facetas, 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 a ala das facetas em dançarinas, tem que lembrar um dançarino muitíssimo ilustre, que é de Cavalcante e que começou na Em Cima da Hora onde ganhou o estandarte de ouro de passista. Sabe quem é, Rafael? Olha o Aidan, o oráculo pistola. Carlinhos de Jesus. Olha! Mas Carlinhos de Jesus, ele se considerava passista? Ele se definia como passista? Sim, ele ganhou o estandarte de ouro de passista na Em Cima na Hora e depois pra facilitar pra Rafaela agora JP, Thaís, eu vou voltar pra ela e o Carlinhos de ouro também ganhou dois estandartes de ouro seguidos em comissão de frente, aonde? 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 Na escola mais querida do planeta. Opa! E olha, falando disso, até vocês falando, e anos depois a gente dividiu eu e Carlinhos, relatoria de passista pro estandarte de ouro. Dois anos seguidos a gente fez uma pedra. Sabe que cada vez que eu cada vez que eu proporciono a Rafaela falar o nome da Mangueira ela faz um pix pra mim. Essa marcação do surdo é uma pausa dramática nesse desfile da Em Cima da Hora. Segunda alegoria de retirantes a operários do progresso. Guaida, não deixa eu chamar a atenção pra essa alegoria a gente chama também, eu já fiz festival de Parintins dá só uma olhada no movimento desse a gente trouxe isso de lá também alegoristas de Parintins que fazem um trabalho incrível dando esse movimento. Estão espalhados pelas escolas, né? Tinha ontem na Estácio, por exemplo uma alegoria com movimentos de artistas de Parintins agora na Em Cima da Hora e várias escolas de grupo especial alguns contratados tem até leilão entre as escolas do grupo especial pra disputar os principais artistas de Parintins que estão em escolas que disputam o título em escolas ricas do especial. E esse processo começou há uns 20 anos há duas décadas que eles começaram a participar da elaboração das nossas alegorias aqui no Rio. O carro mais impactante do carnaval do ano passado do carnaval de 2023 o São Jorge da Vila Isabel uma criação do desfile concebido pelo Paulo Barros é a criação inteira de artistas de Parintins o São Jorge que hoje continua exposto ele de tão impactante ele não foi desmontado ele continua exposto na cidade do samba lugar aliás que todo mundo devia visitar porque é muito legal de conhecer. Com certeza quem ama escola de samba não pode deixar de visitar a cidade do samba. Essa alegoria 2 é o carnavalismo Rodrigo eles trazem uma reflexão sobre as questões do cotidiano envolvendo os trabalhadores nas indústrias da moda que é uma cadeia que tem às vezes trabalhadores com condições análogas à extradição. muitas denúncias é para causar incômodo muitas denúncias nesse sentido Clara Nery tem informações direto da dispersão é com você Clara pois é Thaís a comissão de frente em cima da hora tá com tudo tá em massa aqui ninguém tá cansado não pessoal acabou o desfile continuou dançando tô aqui com a Luciana coreógrafa queria que você falasse um pouquinho dessa animação do pessoal que ninguém tá cansado aqui não não são meses de labuta de ensaios de soluções porque a gente veio trazendo algo e agora virou uma coisa diferente não ter um tripé a maioria das comissões vem trazendo um tripé então foi uma aposta super ousada todas as mudanças todos os efeitos que eles fizeram fizemos ao vivo pro público do jogador enfim pra todo mundo ver de fato o que acontece numa coleção de frente e o resultado eu tô muito feliz gente é e a Lin faz o contexto da coreografia também que a gente vê além da dança além da performance é o samba da ponta da Lin que a gente viu com o pessoal também com certeza vamos cantar um pouquinho pra mim é isso pessoal Yasmin como é que tá por aí Yasmin olha muita animação a gente vê nesse momento a bateria aqui entrando no segundo recuo bateria sintonia de cavalcante 250 componentes como a Thaís tava falando no início né sobre os operários enfim eles tão fantasiados né de operários que representam a obra de arte da artista plástica Tarsila do Amaral os operários que são pessoas nas lutas todos os dias várias faces sem nomes que a gente vê aí todos os dias aqui é o meu lado a rainha de bateria vamos tentar falar com ela peraí só um minutinho vamos lá tá vendo boa noite tudo bem boa noite tá ao vivo na Band Folia e ela tá estreando como rainha esse ano ela é francesa e é isso que a gente vê quando a gente fala que carnaval é manifestação popular que ultrapassa fronteiras tá feliz tá estreando como rainha muito feliz muito emocionada é minha primeira vez de rainha de bateria já estava muda mas rainha de bateria muito por emoções muito agradecida da minha escola muito obrigada pra todo mundo aqui no Belso do Samba parabéns para o desfile a gente volta ao estúdio valeu Yasmin Aydano comenta-lhe-vous très bien francesa sim francesa sim mas certamente filha de imigrantes né é e que não pelo menos não reproduz a imagem do colonizador e isso é muito é muito muito bom se uma mulher negra né à frente da bateria e eu aqui tomando o lugar de fala da Rafaela e a gente vê agora as alas dando uma corridinha né a gente está com 39 minutos de desfile mas a gente observa as alas aceleraram o passo e aconteceu uma intercorrência aqui na frente do do módulo duplo de julgamento com a terceira alegoria na construção de novos tempos vocês daqui a pouco vão observar que tem uma escultura central ela tinha um chapéu esse chapéu caiu em frente ao módulo de julgamento e era enfim uma escultura importante da alegoria então módulo duplo então provavelmente vai ser penalizada a gremiação por isso e JP sabe quem mandou mensagem quem 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 Diogo de Jesus e Bruna primeiro casal da mocidade estão ligadinhos tá gente um beijo especial para os dois esses queridos e aqui ó o ainda não tá de caju hoje e olha essa alegoria que você falou tá na tela Bruno nesse momento a terceira alegoria construção de novos tempos a arte de continuar lutando essa é a referência que você falou o chapéu acaba caindo né ele tava na parte de cima dessa escultura e ele acabou caindo logo na frente do módulo que é o que você reforçou tivesse talvez caído em outro momento agora a gente tá vendo a bisneta da Vilma nascimento a Clarice nascimento essa semana eu entrevistei ela com um artigo que eu escrevi lá no site onde eu tenho uma coluna ou colabora e ela me disse uma frase muito interessante que me mostrou muita maturidade na entrevista pra quem só tem 16 anos fez as devidas homenagens à bisavó e terminou dizendo o seguinte mas eu tenho consciência que eu carrego o sobrenome nascimento mas o meu nome é Clarice e eu vou fazer a minha história quem também tá assistindo a gente é o Marcos Ferreira carnavalesco da mocidade também mandou mensagem audiência de luxo aí ó o cajú está todo assistindo está todo na tela e falando da última alegoria que o Bruno comentou dessa alegoria essa que a gente está vendo vai aparecer agora na tela da Band é uma alegoria que fala dos trabalhadores do carnaval esses aí também são trabalhadores do carnaval e aí a preocupação do carnavalesco Rodrigo Almeida foi não de trazer os trabalhadores famosos do grupo especial os carnavalescos etc que são celebridades são trabalhadores sim passam muito sufoco sim mas são celebridades do mundo do carnaval ele trouxe o pessoal lá da intendente o pessoal que rala na pobreza onde o filho chora e a mãe não ouve o carnaval da intendente e está todo mundo aí nessa celebração e também com um pouco de denúncia nessa alegoria a parte de trás a parte de cima da alegoria tem a imagem da carteira de trabalho a qual eu já me referi porque uma questão muito grave muito grave em todo o ambiente de trabalho do carnaval é a precarização dos trabalhadores do carnaval é a agenda mais urgente do mundo do carnaval e aí o detalhe aqui chegando o destaque um dos destaques principais aí desse carro que a gente está mostrando o indivíduo não entrou está aí no detalhe para você a imagem aérea na transmissão o Rafa hashtag série ouro na band o Tom de Almeida diz o seguinte em cima da hora tem o melhor chão da avenida Marquês de Sapucaí até aqui concorda diga lá Rafa concordo que é em cima da hora chegou vibrante agora cada escola a gente falar qual é o melhor chão olha em cima da hora passou vibrante com uma harmonia bem organizada as alas cantando os componentes dançando com uma cadência de desfile claro a gente apontou aqui algumas questões que também impactam o quesito mas a escola desfilou bastante bem o melhor chão da avenida eu continuo ainda com o chão de devoção 44 minutos e 15 segundos agora o cronômetro na tela tá tranquilo tem 10 minutos ainda pra brincar brinquem se divirtam um pouco na rua nossa luta continua olha ali a gente vê agora exatamente o chapéu caído ali na imagem da nossa câmera a gente pode ver esse chapéu que caiu da terceira escultura da escultura da terceira alegoria eu vou eu evidentemente que eu não só concordo até porque é óbvio o problema que o Bruno apontou mas eu vou aqui rasgar a fantasia meu desfile preferido até agora na série em cima da hora opa pronto falei sabafei é o oráculo pistola é o oráculo o que agora é a sua opinião sincerão sincerão eu achei um desfile bem realizado tudo muito claro leitura fácil do carnavalista com o Rodrigo Almeida outro talento né pra ficar de olho né doutor Rodrigo Almeida dentista de Niterói de Niterói agora você revelou o segredo eu tô elogiando tanto ele é do meu país Niterói do nosso país Niterói e aí assim mas um desfile muito bem realizado as caras brincando feliz o samba funcionou eu gostei muito teve problemas teve porque a série ouro é isso né é muita dificuldade de estrutura a gente viu as condições nas quais ele construiu o carnaval mas assim a em cima da hora vai tá na parte de cima da tabela caso o julgamento seja justo com certeza fez um grande desfile em cima da hora passou muito bem uma pena essa intercorrência aí ligada a terceira alegoria uma pena também assim os pequenos buraquinhos em evolução e um probleminha também com a fantasia da bisneta da Vilma Nascimento que veio sem o adereço de cabeça e isso a passível penalização no quesito fantasia o pessoal tá pedindo pra acompanhar a bateria então fique aí na tela da Band com o som da bateria e meu coração é isso aí comunidade que show em cima da hora que show em cima da hora nossa luta é por todos os trabalhadores desse Brasil é pelo braço forte desse Brasil vamos viajar nesse trem vamos para a central vamos para a central alô primavera que emoção que emoção da escola o coração do Brasil da força força e ventos que hoje é viado de campo e ventos que hoje vem cantar meu papal o manifesto de imagem da mãe que ganhou pra seu filho a éba também é uma caixa na mão da força que hoje não é não não é não é é é é eu sou eu sou eu sou eu sou Eu quero ouvir! Eu sou a pula que o tempo não se faz Mostraria o pula que o tempo não se faz Eu quero ouvir, tá pula aí! Vai! Eu quero ouvir! Eu estou a pula que o tempo não se faz Fazer uma escola, reflete Paris 49 minutos, ainda dá tempo para você dar a sua nota. 49 minutos e 35 segundos, aponte o seu celular para ela. 50 minutos e 35 minutos, ainda dá tempo para você dar a sua nota. 50 minutos e 35 minutos, ainda dá tempo para você dar a sua nota. 50 minutos e acompanhamos aqueles melhores momentos até agora na tela para você. 50 minutos e 35 minutos, ainda dá tempo para você dar a sua nota. 50 minutos e 35 minutos, ainda dá tempo para você dar a sua nota. 50 minutos e 35 minutos, ainda dá tempo para você dar a sua nota. 50 minutos e 35 minutos, ainda dá tempo para você dar a sua nota. 50 minutos e 35 minutos, ainda dá tempo para você dar a sua nota. 51 minutos e 35 minutos, ainda dá tempo para você dar a sua nota. 51 minutos e 35 minutos, ainda dá tempo para você dar a sua nota. Chegando quase no final, a escola vai encerrando sem problemas. Só 53 minutinhos na tela pra você, 10 segundos. Vamos acompanhar. Olha, você vê imagens ao vivo da Marquês de Sapuca, e agora a gente aqui na telinha tem recado chegando. Pois é, que chão, hein? Em cima da hora que você apresentou, como é que tá aí em Salvador? Diga lá, Zeca Camargo. Tchau.